Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Hoje é o dia que o filho chora, o pai não vê. Vocês já sabem, né? E a mãe se esconde. Gente, vocês sabem quantas aulas ao vivo eu já dei, só que nessa eu chego a estar nervosa, num bom sentido. E eu tô emocionada, porque a maneira que eu estruturei o antiplano é de uma maneira que eu vou expor muitas das coisas que aconteceram na minha vida. Se você me acompanha há um bom tempo, você viu. E eu tô emocionada com isso, porque não é um só lugar. Hoje eu não vou só trazer pra você, olha, assim, assado e tal. Vai ser um momento muito especial, tá bom? Queria saber se vocês estão ouvindo, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. E queria agradecer de vocês também estarem aqui. O antiplano, ele veio porque eu até brinquei com o Rafa, né? Quando nós estávamos pensando em nomes e tal. Eu falei, pô, amor, mas tem que ter alguma coisa quando todos os planos dão errado. É assim, porque eu não quero traçar uma regra, sabe? Não é uma regra que eu quero, ah, faça isso, cuspir. Sabe, uma jogadinha de uma tarefa, duas tarefas, hábitos. Não, não. Tem que ser um rolê meio antiplano, porque o que eu vou fazer na live, o que eu vou fazer dia 14 de janeiro de 2024, vai ser quebrar correntes e quebrar ciclos. É exatamente esse é o meu objetivo aqui. Porque na minha vida é tão bizarro as transformações que o conhecimento me trouxe, o esclarecimento, o que eu evoluí como ser humano, como indivíduo. Que antes de começar até tava falando pro Rafa, eu falei, amor, é tão genuíno. Eu quero literalmente compartilhar, eu me sinto na obrigação. Porque pra mim foi tão bom. E hoje o meu papel aqui com vocês é como se eu falasse bem assim, cara, tá ali, ó, tem ali uma mina de ouro. Eu vou gritar, eu vou chacoalhar você, porque eu não posso deixar que você passe essa mina de ouro sem perceber que é só agachar e pegar o que é teu. Tudo o que você quer está no mundo, já existe. Para pra pensar sobre isso. Tudo o que você quer. E você nem quer coisas tão extraordinárias, tipo enviar o homem pra Marte. Eu tenho certeza que pelo menos você quer organizar a tua vida, conseguir uma promoção, ganhar um dinheirinho a mais, conseguir se desenvolver. Isso já existe. Então é a primeira coisa que você tem que colocar na tua cabeça. O que você quer já está no mundo, você tem que ir lá e pegar. Só que até ir lá pra pegar, ah, meu filho, você precisa se lapidar. Se lapidar, se lapidar, se lapidar, se lapidar. Muito! E é pelo resto da vida que você vai se lapidando. E quanto mais se lapidar, mais você consegue pegar aquilo que é teu. Escreve aqui no chat. Quem vai hoje começar esse processo de se lapidar com uma lapidação atômica pra pegar aquilo que já é teu? Coloca aí pra mim. Porque quem você é e o que você tem feito, te fez alcançar o que você vive hoje. Pra você conseguir viver coisas extraordinárias e para além disso, você precisa se tornar alguém novo. Se eu acabar olhando aqui pro celular, gente, é por causa do Rafael. Eu pedi pra ele sair da sala, eu queria me concentrar bastante aqui. Então se eu acabar olhando pro lado é por causa disso. Mas, de qualquer forma, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Hoje eu vou expor pra vocês o antiplano. Que é aquela saída pra quando tudo dá errado. E já falei, se vocês acabarem escutando, um zuzu é o Rafael aqui do lado, servindo. Então, o antiplano foi algo que é assim. Eu vou, primeiro, eu me sinto na obrigação de falar o que eu vou falar aqui pra vocês. Nada que eu vou falar aqui, nada, veio de mim num sentido de. Olha como eu sou inteligente, olha como eu sou melhor que todo mundo. Uau, Deus enviou uma dádiva divina e agora eu sou a profeta. Não, 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 eu sou uma média que persistiu. Eu preciso, antes de qualquer coisa, falar isso pra você, porque eu não quero que você me coloque num pedestal. Não, a única diferença é que eu tive acesso a certas informações e conhecimentos por meio de uma dedicação diária, atrás desses conhecimentos, que me foram muito úteis. Tudo que eu vou compartilhar aqui com você hoje são ferramentas inteligentes. Quando eu falo ferramentas, são conhecimentos funcionais, que vêm sendo usados desde que o mundo é mundo. Por que eu não vou me ater aqui a passar pra você um sistema de produtividade, como um second brain? Eu acredito nisso, eu acho legal, eu acho que é um apoio bacana. Só que por que eu não vou trazer isso pra você? Porque eu preciso que você tenha autonomia. Qual foi a última vez na sua vida que você teve autonomia? E autonomia é o quê? Você saber se virar sem depender de nada. Então é um conhecimento que vem de dentro. Aí, essas ferramentas extras, essas coisas extras, podem te ajudar depois. Então entenda que o que eu vou passar no antiplano pra vocês é o que tem funcionado desde que mundo é mundo. Porque os gregos tinham uma maneira de fazer as coisas acontecerem e eles não tinham nem computador e internet. A gente nem precisa ir tão longe, né? Nem precisamos ir tão longe. Eu quero saber de onde vocês são. Quero saber de onde vocês são. E mais dois minutos a gente começa oficialmente. Que você achou que eu já comecei? Tô dando uma intro pra vocês. O que tá pra vir é muito melhor do que isso. Curitiba, aí que eu gosto, né? Olha quanta gente de Curitiba. A gente adora quando o chat, ele, assim, ó, quase trava o meu computador. E se a galera for chegando, lembra que aqui no YouTube você consegue voltar a live do início, tá? Deixa eu ver. Segura mais ainda que tá enviando. A galera tá recebendo o link. De onde vocês são? E... Nossa, cara, tem muita gente de Salvador. Que delícia estive aí ano passado. Curitiba tá com um tempinho muito gostoso, né? E... Então, quem for chegando, vocês só avisem, galera. Dá pra voltar no começo. Porque eu quero respeitar todos que estão aqui no horário. Eu quero fazer isso. Eu sei que a galera fica pedindo. Não, meu Deus, espera um pouco pra começar. Mas eu vou começar já, tá? Eu vou começar já. E o meu plano pra hoje, que eu quero abrir aqui com vocês, na maneira de desenrolar todo o antiplano. Ficou paradoxo, né? Meu plano pra desenrolar o antiplano. Mas vocês entenderam. Foi só o mau uso da linguagem. Eu quero começar com um desabafo. Ah, é um baita de um desabafo aqui. Vocês não têm noção. Eu pensei seriamente se eu deveria trazer tudo isso que eu vou revelar sobre mim aqui. Porque a internet, vocês sabem, é um lugar onde é complicado a gente expor as situações e as pessoas usarem isso contra a gente. Só que eu compreendi que tudo que eu vou expor aqui pra vocês agora, são assuntos que eu já me curei. Eu já organizei eles dentro de mim. Então, não tem como alguém usar contra mim. Pelo contrário. Eu entendo que aqui vão ser muitas poucas pessoas com essa má intenção. E a grande, grande, grande maioria, pelo contrário. Vai poder usar o que eu for expor aqui como uma identificação, talvez. E pra, especificamente, ver uma luz no fim do túnel e ter uma gota de esperança. Então, eu queria saber se eu posso, se vocês me deixam confortável pra eu começar o antiplano fazendo um desabafo. Porque sem esse desabafo não faria sentido contar do antiplano. Porque o antiplano, acima de tudo, ele foi uma maneira de corrigir muitos erros. E eu preciso abrir esse erro pra vocês. Eu posso? Tá. E ao longo do que eu for abrindo aqui, quero que vocês também se sintam confortáveis. Até porque aqui tem tanta gente que ninguém vai prestar atenção em você. De ir colocando quais os pontos que você talvez se identifica, tá? Porque, de alguma forma ou outra, eu vou acabar me despindo aqui. Tá? Posso começar? Posso me sentir? Eu gosto muito de vocês, gente. A comunidade que eu tenho construído na internet, acho que eu tô nesse rolê faz oito anos. Eu não sei se você sabe. Oficialmente, né? Porque aos 12 eu já brincava de blog. Então, agora eu tô com 24, quase. E eu tô aqui faz oito anos. Se você não me conhece, meu nome é Luana Carolina. Trabalho com internet. Tenho algumas empresas no digital. Sou sócia de algumas outras que fica meio em off. E tenho a Stutz, que é uma empresa de papelaria. Vai que caiu algum perdido aqui. Então, agora, oficialmente, começar o grande desabafo. O que acontece? Eu sempre fui alguém muito competitivo. Então, é como se dentro de mim, eu sempre tivesse essa fisgada de, caraca, eu quero ter algo bom. Eu sempre acreditei minimamente que eu tinha algum potencial ali. Desde muito criança. Então, na sala de aula, eu queria fazer as coisas bem feitas. Porque eu queria ter a afirmação de outras pessoas. A validação de outras pessoas. E, por muito tempo na minha vida, eu sempre fui buscando resultados pra ter essas validações. Mas a gente vai crescendo, vai crescendo. E eu encontrei a internet. Vim trabalhar aqui pra internet. Por algum motivo, eu tropecei num nicho de estudos. Logo, muito nova. Tinha, acho que, 16 anos, 17 anos na época. E foi aí que eu comecei. Foi a primeira vez na minha vida que eu entrei em contato com pessoas muito melhores do que eu. Porque, querendo ou não, na minha escola, no meu dia a dia, eu tinha alguns amigos muito melhores do que eu. Só que a internet, quando ela surgiu, e eu gostava de acompanhar pessoas melhores do que eu, eu entrei nessa bolha. E eu tive que encarar pessoas mais novas do que eu tendo mais resultado. Muita gente parecendo ser muito mais inteligente. Muitas mulheres mais bonitas. Muitas vidas melhores. E eu criava conteúdo aqui na internet. Mas eu sempre quis ser alguém melhor. E eu queria ter os resultados também que essas pessoas tinham. E era, em parte, por... Era uma inveja. Só que não era essa inveja maldosa. Era um negócio tipo, caraca, eles estão conseguindo também. E daí eu olhava resultados. Poxa, os meus amigos, criadores do YouTube, isso, aquilo, tendo grana, crescendo, fechando parceria com empresas gigantes e prosperando. E eu via aquilo e falava, eu também quero fazer isso. Então, antes de tudo, eu sempre tive o desejo de ter uma vida melhor. E eu olhava para aquelas pessoas, para esses resultados que elas tinham, para a vida que elas desfrutavam. Eu falava, eu também quero fazer isso. E eu me comparava com essas pessoas. E me frustrava. Porque eu olhava para a minha própria vida e tudo, de fato, estava uma zona. Quer dizer, é aquela ambiguidade de pensamento. Bom, de duas, uma. Ou essas pessoas mentem muito e, na verdade, a vida delas é um caos igual a minha. Elas só não mostram isso. Ou a minha vida que está completamente desordenada e eu sou um fracasso. Porque, assim, eu tento fazer um negócio bem feito, mas é tudo errado. E eu comecei a querer ter esses resultados. Ainda mais na internet, com todo mundo prosperando muito, eu vendo isso, acompanhando. Poxa, mas eu sou mais inteligente que essa pessoa. E sim, gente. Eu pensava isso. Eu sou mais inteligente que a fulano. Eu sou mais carismática. E eu sempre ancorava essas desculpas. E se não fosse só essas desculpas, eu também me explicava. Não, pô, é que fulano veio de tal família. Não, é que ciclano estudou em tal escola. Agora, imagina aí. Eu sempre gostei de estudar, eu via as pessoas passando do meu dia a dia nas faculdades incríveis. E aquilo me gerava um desgosto. Como elas podem ir ou não? E daí que começou o meu grande erro. Eu comecei assim. Foram uma cadeia de erros. Um erro atrás do outro, tá? Um erro atrás do outro, que é qual? Eu queria achar... Eu comecei a achar que esse resultado, que eu não tinha, era por falta de dedicação. Então, eu não só me achava uma fracassada por essa falta de dedicação, como também eu comecei a me achar uma folgada e preguiçosa. Comecei a falar, não, você tem que fazer mais. Pensa que eu comecei a compensar com essa produtividade que é do fazer mais. Cada vez fazer mais e mais, e fazer mais e fazer mais. Então, eu comecei a me atolar de tarefas e replicar essas tarefas que essas pessoas que eu acompanhava faziam. Então, eu seguia a fulana que estava lendo horrores, eu ia lá e lia horrores também. Só que, para mim, não era natural. Vocês já ouviram falar? Tem um termo chamado quimera. Que, basicamente, é a junção. É tipo um rabo de gato, um pescoço de girafa, uma cabeça de bode. A minha vida, o meu dia a dia, era essa quimera de coisas. E, naturalmente, eu pensava, bom, estou me dedicando. Então, eu compensava a minha frustração por essa dedicação. Começava a atirar para todos os lados. E foi indo. Então, eu acordava de manhã cedo. Aí, eu começava, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Pesquisava na internet de forma totalmente aleatória e ia colocando coisas na minha rotina. Tarefa atrás de tarefa. Por que não? Eu vou me dedicar. Não é aquela história? Quantas vezes você já não ouviu? O esforço ganha do talento. Será? Ou será que talvez seja uma frase que até vale a pena mas é uma frase que está parcialmente explicada? Porque, na época, eu seguia afim com essa ideia. O esforço ganha do talento e eu vou trabalhar enquanto eles dormem e, cada dia que passava, eu me esforçava mais e mais e mais. Só que, veja, que nesse esforço que eu alocava ali, ele não era um esforço inteligente, ele não era um esforço funcional, pelo contrário. E o que era para ser um desenvolvimento pessoal na verdade se tornou um caos que me sobrecarregava. Então, veja bem aonde eu me encontrava. E não é muito tempo atrás. Não, não é muito tempo atrás. Eu me encontrava numa situação onde eu estava muito cansada, muito sobrecarregada. Eu chegava no final do dia extremamente exausta. e eu falava, caraca, eu não estou tendo progresso. Eu não via progresso, mas, ao mesmo tempo, eu me dedicava a horrores. E ali, eu comecei a ter um ranço por esse rolê de ser a melhor versão, se dedicar, desenvolvimento pessoal. Porque eu falo, cara, a conta não está batendo. Eu estou seguindo o script. Eu estou me dedicando. Eu vou dormir tarde, eu acordo cedo, às vezes eu nem almoço, de tanto que eu estou dedicada em trabalhar, em estudar. Eu estou seguindo o script. E eu comecei a ter ranço disso. E daí, cada dia que se passava, eu reafirmava na minha cabeça. Todas as vezes que eu olhava essas pessoas que eu me comparava, eu falava, eu comecei a ter raiva. Eu comecei a achar que era tudo uma mentira. Eu comecei a achar que essas pessoas, no final das contas, estavam mascarando tudo e que a internet é todo mundo maquiado. Não é aquela grande frase que agora está super hypada. Uau, na vida eu entendi que era um baile de máscaras e eu estava usando o meu próprio rosto. Então, eu comecei a me amargurar com isso. E veja bem, essa falta de resultado com essa amargura foi reforçando uma autoimagem onde eu olhava para mim mesma e falava, beleza, eu sou assim. Se essas pessoas tiveram sorte, whatever, ok, eu tenho meus resultados em algumas áreas da minha vida que está bom. mas eu, de fato, comecei a pegar rança. Só que essa autoimagem minha de, eu não sou, eu posso até ser boa, mas não tão suficiente e ok, porque assim é uma limitação e não tem como eu ser melhor do que eu sou e eu preciso me satisfazer com quem eu sou, começou a me murchar. E eu fui definhando e vocês viram isso acontecer quem me acompanhou aí ano passado. Então, eu tinha resultados, mas ao mesmo tempo também eu estava completamente infeliz, sobrecarregada e não estava feliz comigo mesma. Porque resultado financeiro por resultado financeiro, gente, tipo assim, ou você ter o emprego que você quer, ou ganhar o dinheiro que você quer ganhar, ou até, whatever, assim, não é o suficiente. Só que tinha algo dentro de mim que no final do dia incomodava. porque eu cresci com a minha mãe me falando a seguinte frase, filha, quem disse que você precisa ser assim? Em que momento você acreditou? Então, ficava uma vozinha lá no fim da minha cabeça todas as vezes que eu estava já nessa pegada mais mal-humorada, mais quieta, mais na minha, que eu não queria papo com ninguém e tal. Quem disse que você precisa ser assim? E quem disse que a vida é assim? Então, note bem tudo o que estava acontecendo e veja se você se identifica em algum nível, tá? Número um, eu queria, o objetivo onde eu queria chegar era muito abstrato, eu só queria ser melhor. Eu queria ter a aprovação dos outros, eu queria sentir que eu estava melhor do que algumas pessoas ao meu redor. Então, veja que o que deveria ser uma meta para mim estava totalmente distorcida por essa angústia que eu tinha, essa ansiedade de ter resultado quanto antes e tal e não. Então, eu já começava errado porque era como se o meu destino final aonde eu quisesse chegar fosse basicamente um lugar onde eu estou lá para chegar e avisar para os outros, ó, viu, me dei bem na vida e eu não sabia exatamente o que eu queria, só que eu queria algo melhor, algo melhor. Então, rolava essa abstração que não me ajudava em nada. A segunda coisa, eu estava muito enraizada numa crença de esforço. Quem aqui me acompanha já falei da crença de esforço? O que é a crença de esforço? Cara, se eu não estou sofrendo, se eu não estou dando o meu melhor, eu não vou ganhar dessas pessoas ao meu redor que têm sorte. Então, vou trabalhar mais, vou trabalhar mais. Mas empilha a tarefa em cima de tarefa. Aí eu vi alguém dando um exemplo melhor, lendo um livro melhor, eu, porra, tenho que ler aquele livro também. Eu vi alguém sempre, ai, e era uma sensação sempre, não era aquela sensação de tipo, ah, beleza, uau, dá para ser melhor na vida? Não, era como se isso me esmagasse como ser humano todas as vezes. A conquista dos outros não me inspirava, me diminuía, porque todas as vezes elas, era como se elas deixassem muito claro para mim. Ó, viu, estou lembrando você, que o teu lugar não é aqui, volta para o teu lugar. Você pode até, sabe, eu não sei se você é assim, mas sabe, tipo assim, você é bom, só que você sempre está no terceiro lugar do pódio. Você é ótimo em ser mais ou menos nas coisas. E assim, beleza, só que uma hora isso cansa na vida, porque não importa o que você faça, parece que, assim, você até tem algum desempenho, só que alguém tem sempre um desempenho muito melhor e você se sente culpado de estar se sentindo mal por aquilo, porque, ó, você tem algum desempenho ali, você não deveria ser tão ingrato assim. Então, meu, cuidado para você não cair nesse negócio, porque assim, não é nem, ah, eu sou um loser, eu sou um perdedor, não, eu sou uma média, que saco, mas não é nem a média boa, é tipo assim, mais ou menos. Então, você não é nem lembrado, porque quem é muito ruim em algo, as pessoas lembram, Pô, aquele cara é ruim e quem é muito bom, as pessoas lembram, a gente fica lá no limbo, eu estava lá no limbo, tipo assim, eu sabia que eu era alguém e sabe o que é pior? Eu tinha um potencial dentro de mim, uma ideia que eu falava, não, eu sei que eu poderia ir mais longe, só que também, eu me lembro, não, isso é coisa da minha cabeça, acho que é, sabe, não tem como, e alguma coisa ficava ali, ticando no meu ouvido, ticando no meu ouvido, e essa grande culpa de, ah, você não é suficiente, você não é suficiente, você não é suficiente. Aí, teve um negócio que eu li num computador e que fez uma grande diferença na minha vida, eu li num computador, olha que louca, eu li num livro, que, é, é, o efeito da gasolina, tá em inglês, eu não lembro como que era em inglês, mas basicamente assim, eu até compartilhei isso no baú de insight, um carro, você tem, você dirige, eu não sei se você dirige, tá, vamos lá, você tem um carro, beleza, você tem um carro, ele para de funcionar, adianta você pôr mais gasolina no carro? Será que essa é a solução óbvia? Colocar mais gasolina? Não, porque você olha o indicador ali e pensa, não, pô, eu enchi o tanque em 500 de um, mas adianta você ir lá e pôr mais gasolina no negócio? Não. Aí você vai fazer o quê? Você pega o carro, chuta ele assim, dá um chutão nele, uma bicuda, larga ele na rua e sai andando, eu ia falar um palavrão, mas eu tô me contendo nisso, mas tipo assim, azar do carro, whatever, tanto faz. Não, ninguém faz isso. Você sabe que você investiu tempo naquele carro, dinheiro naquele carro, tem o seguro que você pagou que é caro do carro, pô, você não vai largar no meio da rua o carro, você colocou mais gasolina, não funcionou. Só que assim, nós como seres humanos, a gente não faz isso com a gente, né? O que você faz com o teu carro? Você pega e tenta entender, se leva no mecânico. Para você é muito óbvio que existe uma peça que está errada, existe o carburador, tem que ter uma explicação. você não se contenta em achar que aquele carro é uma porcaria e deixa ele de lado. Não, você vai atrás de uma explicação. E por que com nós mesmos não é assim? Quando nós estamos tendo resultados que não gostaríamos de ter, a gente basicamente coloca um baita de um rótulo na peça de, ah, pronto, você está destinado a ser um fracasso, aceita, senta aí, e sucesso. ao invés de ir buscar o que... Será que... Por que não é possível, gente? Você tem o mesmo neurônico que eu, eu tenho o mesmo neurônico fulano, o mesmo que ciclano. A gente tem aqui, né? Tivemos... Se você está vendo esse vídeo, eu vou partir do pressuposto que você minimamente teve uma boa nutrição durante a infância, durante a gestação da tua mãe, né? Você vive numa condição que pelo menos internet, computador você tem, então assim, não está... Será que tem tanta diferença assim, pô? Por que para o fulano parece que tudo dá certo? Será que no dia que ele nasceu, de fato, a bunda estava virada para a lua? Ou qual é a boa? Pensa comigo. Esquece esse determinismo. Sempre tem algo desajustado. E caraca, será que não dá para ter um ajuste? E foi isso que começou ali a fazer a minha cabeça, né? Será que não dá para ter um ajuste nisso aqui? Nessa grande frustração que eu tive? E eu comecei a observar algumas coisas, porque assim, a primeira grande mentira que eu tive que jogar por terra, e a parte mais difícil de todas, presta atenção no que eu vou falar agora. É você aceitar que sim, tem pessoas que vivem bem. Viver bem não quer dizer um estado de euforia e... Sabe? Uau! 100% do tempo. Mas não, tem pessoas que têm uma vida que é equilibrada e estão num estado de bem-estar. Não é tudo máscara da internet, não, tá? Porque achei... Ah, é mentira. Não, às vezes, de fato, aquela pessoa tem um relacionamento estável. Aquela pessoa é de bem com ela mesma, ela não está mentindo ali. Então, foi muito dolorido para eu aceitar isso. Eu estava sentada num café, numa padaria em São Paulo, com o Lucas, um amigo meu, a gente estava conversando e eu olhei para ele e ele conhecia uma pessoa e eu falo, ah, seja sincero, você conhece pessoalmente a fulana, né? Ele, aham. Ele, ela é tão feliz assim, igual ela parece, tipo, bem humor, uau, porque... Daí ele me olhou e o Lucas é muito sincero. Gente, eu me arrepiava. Ele falou, sim, aonde ela passa é como se fosse um brilho, porque exala dela. E aquilo me deu um choque de realidade. Isso aconteceu ano retrasado, lá por setembro, outubro. E aquilo me deu um choque, porque essa pessoa em específico era alguém que eu ficava com essa ideia na minha cabeça, ah, duvido que é tão bom assim. E daí, quando eu perguntei para ele, ela, puta, a presença dela faz o dia de todo mundo melhorar. E aquilo me deu um baita choque. Foi o primeiro grande choque que eu tive de realidade. Porque aquilo desmanchou aquela grande verdade que eu estava deixando guiar a minha vida. De que, não, é tudo máscara, baile de máscara, todo mundo finge. Meu, ah, não. Por favor, escuta o que eu estou falando. Eu não estou falando isso para você sentir um... Como é que fala? A ovelha negra do negócio. Um ponto de... Não. Eu estou falando isso para você enxergar a esperança que foi o que aconteceu comigo. Quando ele me falou isso, eu entendi aquilo, eu, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Por que eu me deixei guiar por essa verdade de que, ah, todo mundo sofre mesmo, é assim, é difícil, é complicado? Em que momento da minha vida eu me deixei guiar por isso, cara? E aquilo me deixou sem dormir por semanas, num bom sentido, porque eu comecei a repensar quais eram as grandes verdades que eu estava deixando guiar a minha vida. E essa era uma delas, que eu tive que jogar por terra. Porque, sim, dá para você ser um ser humano melhor, e isso eu não estou falando tipo assim, família margarina, meu, também esquece isso. A gente aqui, eu acho que já está num nível de consciência que não precisa ir para os extremos, mas compreender que dá para ter uma estabilidade, uma mínima organização, um progresso em que você está satisfeito. Só que você precisa aceitar. se você não aceita isso, o resto é resto. Vai ser impossível eu trazer qualquer coisa para vocês aqui, se você não aceita o que eu um dia tive que aceitar quando eu estava vivendo a minha fase mais obscura, melancólica, metendo um louco no meu Instagram. Vocês viram, porra, eu não estou mentindo aqui. Vocês viram isso. Não viram? Vocês viram isso. E daí, o que aconteceu? Eu aceitei. Não foi do dia para a noite, mas eu comecei a deixar essa semente germinar em mim. De que, meu, acorda, seja o melhor. Porque aquele elogio foi um elogio que eu nunca tinha ouvido na vida sobre mim. De que, não, ela é uma pessoa que quando ela está por perto, um lugar, fica mais agradável. E eu pensei, caraca, eu quero ser uma pessoa. Então, foi nesse exato ponto aonde eu comecei o meu ponto de inflexão. De não. Beleza. Eu já gostava desse rolê de desenvolvimento. Tudo, 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 tudo. Eu já gostava. O que eu quero te falar? Eu já tinha acesso a todos esses conhecimentos e informações. Só que parecia que, no fundo, não era verdade. Foi a partir desse momento que eu entendi. Não. Beleza. Eu vou pôr a prova. E eu preciso que aqui, agora, você se disponha também a pôr a prova. Você pode falar que a Luana é louca, é papinha de não sei o que e tal, mas confia em mim, porque é um negócio assim, que, assim, vamos lá. Matemática, probabilidade. Quais são as chances? Chance número um. Vamos lá, tá? Vamos lá. A Luana é uma louca, tudo isso é uma babosagem, papinho, motivacional, whatever, e não funciona. Tá? Beleza. Então, tua vida vai continuar igual. Ponto final. Tá? Ponto final. E qual a outra probabilidade? Probabilidade, tá? Caraca, funciona. Extraordinariamente? Não sei, mas, cara, funciona. E daí você vai ter uma vida melhor. Então, veja bem, quando você aceita essa verdade, não tem como você regredir, isso não vai te machucar. Então, de duas, uma, pelo menos eu quero que você aceite isso, que beleza, dá pra melhorar e existe, sim, uma vida mais plena, uma vida organizada. Eu não tô falando organizada pra você imaginar um monte de post-it, um treino, não, eu tô falando no sentido mental, sem esses barulhos, sabe? Sabe aquele vídeo que eu postei no feed pra anunciar o antiplano? Onde eu quero chegar aqui é que existe uma vida sem você estar nessa constante vai e vem de ah, não sei, tô ou não tô? Existe. E até que eu fui atrás de começar melhorando, implementando esse rolê e eu comecei a ver algo muito óbvio, que eu já sabia, mas eu não compreendia profundamente. Presta atenção no que eu vou falar agora. saber algo não é viver este algo. Você pode saber muitas coisas, mas necessariamente você não vive todas essas coisas. Quer que eu te dou um exemplo? Você pode saber que se eu virar esse copo de água aqui em mim agora, ó, ele me molhou. Então é algo que você provavelmente sabe, que se você vira um copo de água em você, ele te molha. é a ação e a reação, é a consequência da ação. Tá. Mas o que te faz, você já parou pra pensar que beleza, você sabe disso, mas o que te faz não se molhar com um copo? É porque você não quer se molhar. Você acha um saco trocar de roupa. Porque o molhado te incomoda. Então, veja bem, que você tem um interesse muito genuíno em que aquilo não aconteça com você. Porque quando acontece, é um porre. Que nem agora, eu estou molhada. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Saber as coisas nunca é suficiente. Você precisa ter um interesse genuíno de viver os resultados dessa coisa ou evitar as consequências dessa coisa. Precisa ter uma vontade genuína. E o que eu quero falar com isso? Eu fui percebendo que tá, beleza. Os resultados que eu tenho, aí você já ouviu, né? Os resultados que você tem são as coisas que você faz. Que você tem feito, se desdobrou no que você está vivendo agora. Pô, você me seguiu no Instagram, você viu o antiplano e você está aqui. Se você não me seguisse, isso é impossível você estar aqui. Alguma coisa te levou a estar aqui. Então, o que você faz reflete na vida que você vive. E aí, faz uma associação ali, uma associação lá. Que é rotina. E aqui que tá, cara, assim, ó, saber, aqui que entra, o saber não é suficiente, tá? Não é suficiente. Quando você entende profundamente o que é rotina, primeiro que tudo já muda. porque rotina não é... Anota isso. Rotina não é sinônimo de alta performance, de desempenho. Não é sinônimo. Você precisa desancorar essa ideia de que a rotina necessariamente é algo bom. E por quê? Calma que você fala, calma, calma, você defende a rotina. escuta. Porque antes de você compreender o que é a rotina funcional que vai te fazer, chegar onde você quer fazer, sem compreender que aceitar que hoje o que você vive é uma rotina. A rotina não é sinônimo de alta performance. Rotina não é sinônimo. A rotina é simplesmente a programação mental. Eu não gosto desses termos porque vocês já associam com outras coisas, mas basicamente é o compilado das coisas que você faz. Ponto final. Não importa se todo dia você faz uma coisa diferente, é tua rotina. Se você acorda tarde, é tua rotina. Se você dorme tarde, é tua rotina. Se todo dia você é um nômade digital, uma hora você está na Itália, outra hora você está no Brasil, é uma rotina. Se você não aceita esse termo geral da rotina, você não vai conseguir associar a água com molhado. Porque a rotina é literalmente um compilado de todas as coisas que você faz. É daí que eu defendo a ideia de que os frutos que você vive, teus resultados, na verdade, perdão, nascem da tua rotina. Você compreende que é muito básico isso que eu estou falando. É óbvio que os meus resultados nascem da minha rotina. E eu entendi que aquela Luana, veja bem, ela tinha uma rotina, é que por isso que eu precisava ancorar a rotina num significado certo. Porque agora o que eu vou expor para você é que aquela Luana do passado, ela tinha uma rotina destrutiva. Era uma rotina que cada vez trazia mais consequências que iam se acumulando como num efeito bola de neve, até como o Charlie Munger chama que é o Lollapalooza. Porque vai amontoando, amontoando. Então, o fato de acordar tarde, eu me sentia mal por me sentir mal, eu achava que era uma fracassada, por achar que eu era uma fracassada eu estava desmotivada, já não queria fazer as coisas. Então, uma coisa implicava na outra, se emaranhava tudo, era uma rotina destrutiva. E eu acho muito mais fácil na nossa vida quando a gente consegue analisar os nossos resultados a partir de uma observação simples da rotina. Porque hoje eu poderia falar as suas atitudes, as suas ações, as suas decisões, só que se eu ancoro na tua rotina, se eu ancoro esse pensamento na tua rotina, fica mais fácil você lembrar o que eu fiz ontem. Porque se a tua rotina é como era a minha, de ficar lá entrando no Instagram e via, via uma foto, outra foto, ia nos destaques todos da pessoa, aí olhava aquele corpo, aí depois ia no namorado dela, aí nem é tão bonita, tem grana, é por isso que ela está com ele. Aí caia na página de fofá, é uma rotina, só que pensa que as consequências dessas ações te são destrutivas. E aqui no Anteplano eu preciso pra gente pôr em prática aqui o negócio que você anote o que eu vou te falar num próximo lugar. Porque sabe aquele rolê revistindo a capricha tipo, hum, vamos descobrir qual é a tua personalidade de zero, veja tais respostas, com quantas você se identifica, são com cinco, olha, você é afogosa. Então, a gente vai fazer um rolê meio capricho, que eu vou citar um diagnóstico simples pra você fazer da tua rotina, pra sair da abstração e trazer pra prática, você conseguir fazer essa análise aqui junto comigo, porque hoje, olhando pra trás, tudo que eu vou te citar aqui era muito destrutivo pra mim. Eu vou te citar dez conceitos, dez elementos, que eram muito destrutivos pra minha rotina. Eu quero compartilhar com você pra você analisar a tua própria rotina. Então, veja, a gente chegou até aqui e você compreendeu que, beleza, vamos analisar a rotina, é um negócio fácil de analisar, por isso que eu gosto de rotina. Você consegue lembrar o que você fez ontem e o que fez antes de ontem? Porque se eu falo que, ai, a tua vida é resultado das tuas crenças, não sei o que, fica um negócio meio abstrato. E eu gosto de tirar da abstração as coisas. Ó, vamos, foi longe, hein, Lu? Fui. Ó, eu vou falar dez e eu quero que vocês mandem aqui no chat quais são, tá? Quais são? Vou mandar dez aqui. Então, vamos lá. Você lembra da minha história e eu vou dando os meus próprios exemplos pra ficar claro pra você. Sempre com esses exemplosinhos, beleza? Então, vamos lá. primeira coisa, anote aí. Pode ser num papel ou num negócio. Eu vou citando aqui e você vai... São problemas. Eu vou citar dez problemas. É dez para eu citar com vocês. Bora, vamos lá, então. Eu só preciso tomar água realmente aqui. Vamos escrevendo, mas não só no chat, pega o papel, aí tem que ficar um negocinho igual eu fiz aqui, ó. Ó, tem que ficar tipo visível assim, sabe? Fica melhor. Pra você dando um checkzinho, você colar na geladeira, sabe? Pra você diariamente olhar, pra você não replicar, cagada. Então, vamos lá. Número um. Colocou? Bem, bem aulinha agora, tá? Bem aulinha, do jeitinho que vocês gostam, que vocês gostam. Vamos lá. Ó, gente, pra quem chegou agora, a gente tá fazendo um diagnóstico, diagnóstico real, tipo checklistzinho, e eu vou soltar 10 big problemas, que de 0 a 10 você vai me falar quantos deles você tem cometido que a gente vai conseguir trazer aí alguma solução. Se dos 10 você comete 10, aí você vai estar na situação que eu tava, o caqui azedou, e você vai estar um passo de se tornar um ser humano insuportável, igual eu já estive e vivi esse ser humano insuportável, eu não recomendo, tá? Ou você tem inveja de todo mundo e pra você todo. Você vive armado, sabe? Como parece que o tempo todo você tá na defensiva e ninguém pode falar um nazismo. Então, você não quer ser esse ser humano, é uma merda, eu já vivi assim, desculpa o palavrão, eu realmente tô evitando falar essas coisas aqui. Bora lá, bora lá, gente. Número 1, você não tem uma meta única, a tua meta está baseada em conceitos abstratos. ou você tem muitas metas, no caso, mas basicamente tua meta está baseada no conceito abstrato de eu quero ser melhor, ser minha melhor versão, quero provar pra eles que eu consigo, quero finalmente ter minha independência. Porque, como eu te falei, esse foi o primeiro grande erro, que eu não sabia bem o que eu queria e eu só setei de uma forma geral. Ah, é, eu quero ser melhor do que eu era. Só que, tipo assim, melhor em qual sentido? Sei lá, você quer correr, mas sabe, você corria? Você quer assistir TV por mais tempo, que tem tantas vertentes pra você desenrolar o que é melhor? Número dois, bora lá, vamos ver quem vai gabaritar. Fala bingo, quem gabaritar, fala bingo. Ai, ai, puta, essa daqui é... Eu, na hora de traçar as minhas metas, as minhas decisões, eu não pensava nas consequências dessas decisões. Sabe, nos requisitos. Então, vamos assim, eu sempre colocava, não, quero começar a ir pra academia. Só que eu esquecia completamente do fato que, meu, perto de onde eu morava não tinha academia na época. Só que, não, eu decidia que eu queria ir pra academia. Aí eu me matriculei num lugar que era longe e, cara, como que eu vou pra lá? Eu não tinha carro na época, Uber acho que nem existia na época. Eu, ah, realmente, era um trabalho, tinha que ir a pé, demorava horrores, fui duas vezes. Então, eu não tinha, eu tinha cometido o erro de não pensar nesses requisitos das minhas decisões, nas implicações da minha escolha. Puta, é isso? Quer ver? Quero começar a ser fit. Vou na Nutri. Só que você não leva em consideração que, assim, na tua rotina você não tem como fazer comida. E daí você pensa, putz, congelar a comida? Mas, nossa, como que eu vou comer comida na faculdade? Então, você, muito, eu, não vou falar de você, vou falar de mim, eu de uma maneira muito imatura, eu ia atrás de, ah, eu quero fazer isso, sabe, minha Alice no País das Maravilhas, quero tudo, posso tudo, super mulher. E eu não pensava nas consequências. É tipo, você tá no teu sofá, bem confortávelzinho, igual agora, às vezes você tá, desde, não, vou começar a correr, maratona. É muito fácil decidir isso quando você tá no sofá, porque você esquece de levar em consideração os dias que vai estar chovendo, né? Então, vamos lá, é um baita erro que você pode cometer. Terceiro erro, ah, esse terceiro aqui é, é, a tua organização das coisas do teu dia, essa organização é totalmente aleatória e dada a Deus. Então, você usa da tua boa vontade de lembrar as coisas que você quer fazer. Sabe, tipo, ah, não, beleza, hoje tem que fazer isso, isso e aquilo. Aí você deixa, ok, eu vou deixar isso na minha cabeça e se der sorte, eu lembro, se não der também. Aí você baixa lá o tiduíche, anota tudo, no bloco de notas, fecha o aplicativo e esquece que aquilo existe. Quarto, puta, esse quarto erro aqui. Eu ficava, assim, totalmente bitolada em achar um caminho perfeito pra fazer as coisas. Então, eu lembro que quando eu tinha decidido, não, agora eu vou fazer skincare, vou cuidar da minha pele. Eu tive um problema seríssimo de acne, não sei quem aqui acompanha, e eu via bem assim, não, beleza. agora eu ficava muito tempo pensando, não, meu Deus, o creme 1 do creme 2, e eu nunca, sabe, pensava no que realmente era o básico pra fazer, não, eu ficava bitolada no caminho perfeito. E se eu não fosse, e se eu não conseguisse seguir esse caminho perfeito, eu já largava os bets, porque tipo assim, ou eu faço o negócio perfeito, ou eu largo os bets. Aí, quinto, quinto grande problema você pode estar cometendo, tá, com a ascensão. E é mais fácil você compilar tudo num grande texto. Ah, uma busca incessante por conhecimento. Lembra que eu falei? Quando eu queria fazer alguma coisa, eu pensava, não, agora eu tenho que comprar um curso, dois cursos, ver aula no YouTube, eu comprava vários livros, e eu ficava nessa pira. E em vez de começar, aos poucos, eu sempre pensava, não, eu preciso ir atrás do máximo de informação possível pra fazer isso dar certo. Ah, quero começar com um social media, um curso, dois cursos, é essa, é como se fosse uma afobação muito grande, é uma afobação muito grande. E aí vem o sexto grande problema, esse aqui, é polêmico. Eu caía no problema de achar que esse negócio de resultados dependia 100% de mim. No sentido de, só preciso ter força de vontade e determinação, o resto está feito. Isso é um grande erro, porque você, o tempo todo, é influenciado pelo contexto que você está inserido, e você, esse contexto pode te ajudar ou não, mas assim, se você está nessa bitolação de achar que tudo depende só de você, você quer ser super herói, acordar o máximo cedo possível, ir contra a maré, se desgastar, e dormir super tarde, não se alimentar direito, o negócio não vai dar certo. Então, esse é um grande erro. E aqui, é o sétimo grande erro. Ah, esse sétimo aqui. você vive numa auto-imagem que você quer buscar a perfeição. Essa auto-imagem destrutiva que eu falei no início para vocês, de comparação com pessoas muito boas e achar que sempre vai ter alguém muito melhor que você, e se você não ser melhor que essas pessoas, não vai estar bom, e que não vai sobrar para você. É como se, tipo, todo mundo está pegando as oportunidades e não vai sobrar oportunidade para mim. é você ficar nessa auto-imagem de esse fear of missing out, onde todo mundo parece que está com o seu lugarzinho na mesa e não vai sobrar lugar na mesa para você. Então, você se cobra, se cobra, se cobra, e fica achando que é incompetente. Se você se acha incompetente, se você acha que não, para mim não dá, eu tenho essa auto-imagem mesmo, eu sou grosso mesmo, ou melhor, ah, eu não sei falar não mesmo, ah, eu sou delicada demais, eu não sei lidar com os problemas, ou até, eu lido com todo problema, e por isso eu sou uma pessoa mais dura, mais difícil. Cara, essa auto-imagem muito, é, cara, é destrutivo o negócio, tá? Mas vamos rápido lá. Oitavo grande problema. Ah, esse daqui é legal. Esse eu acho que é um dos maiores problemas que eu cometi, mas assim, ó, você sabe lidar com o imprevisto? Não saber ser uma pessoa rígida é um baita de um problema. E eu era essa pessoa rígida, não era flexível. Então, se alguma coisa sai, qualquer coisinha saia dos eixos, eu ficava, sabe, pé da cara, eu deixava as coisas ir pelo buraco, falava, ah, já fiz errado, já caiu e tal, e o negócio não dava certo. Porque eu ficava me cobrando, me cobrando, me cobrando, e esse é um grande problema. O problema é de você não saber lidar com os imprevistos, porque eles surgem, não tem como excluir eles da tua vida, eles vão estar lá pra te assustar. E eu não sabia lidar, eu achava que buscando por conhecimento incessante, eu ia conseguir, assim, anaquilar, que fala, extinguir completamente os imprevistos. Eles nunca se extinguiram, eu ficava me culpando, sabe, o rolê da autoimagem. Então, esse é o oitavo grande problema que você pode estar cometendo nesse diagnóstico, de ter uma rotina assim, tudo dá errado. E daí a gente tem o nono grande problema, a complicação. Agora, eu tenho uma pergunta pra você, você é uma pessoa que associa que quanto mais complexo for o problema, mais inteligente você será por conseguir resolvê-lo? Se você associa complexidade com inteligência, a tua vida vai virar um inferno. Porque, na verdade, inteligência é simplificar os negócios. E eu me complicava, eu complicava a minha vida. Porque como eu queria compensar aquela minha frustração, que eu me comparava com os outros, eu queria fazer coisas mais complexas. Que eu achava que, por meio dessa complexidade, eu ia me sobressair. eu ia conseguir ter uma vantagem competitiva por meio dessa complexidade. Você é alguém que traz a complexidade pra tua rotina porque você acha que isso vai te ajudar de uma maneira ou outra a sair na frente e ter vantagem? Complicando as coisas porque se tá mais complicado, talvez eu saia na frente. Cara, esse negócio da complicação na rotina. E a complicação, ela aumenta as tuas tarefas. Então, veja bem, eu já tava sobrecarregada, eu buscava essa complicação. e o décimo, ó, vamos ver se alguém vai falar bingo. Décimo. Nem sabe porque faz o que faz. Qual foi a última vez que você se questionou por que você faz o que você faz? E mesmo que seja uma coisa boa, vamos supor que você, sei lá, todo dia você estude duas horas por dia, sabe? Esses negócios bons. você já se questionou o porquê? Você já parou pra pensar o quanto das coisas que você faz vieram, assim, por opinião dos outros e você acabou fazendo por fazer e nunca parou pra se questionar? Bingo! Bingo! Cara, vocês estão de sacanagem. Ai, ai, então, olha, a Luana e vocês aqui, mas eu não vou dar risada. Eu sei que é legal, eu fiz esse rolê do bingo, é engraçadinho e tal, mas tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Não, eu sei, que nem eu falei, é engraçadinho, é bonito, é legal, só que assim, tá errado. Olha o tanto que eu me arrepiei, isso não é um bom sinal. E você acabou de perceber que claramente o erro não tá em você. Você compreendeu isso? Lembra que eu falei do carro? Pra quem perdeu, eu falei do exemplo, se o carro não funciona, a gente não larga ele, a gente tenta achar o que ali, de fato, não tá dando certo. Se todos esses dez problemas, mandem aqui pra quem acaba chegando um pouco depois. Você tá vendo que existem dez oportunidades, dez... Escuta o que eu vou falar agora. Existem dez oportunidades, dez ajustes pra você fazer. Fáceis de resolver. E quando eu falo fáceis, não tô... Ou melhor, simples. Não necessariamente é fácil. Por quê? Eu vou dar só um exemplo, tá? Um exemplo bem fácil. Que é esse último ali, da intencionalidade. É o que literalmente, com uma reflexão direcionada, você consegue, de um dia pro outro, ver o que você tem feito intencional e o que não tem feito intencional. Olha quantos ajustes estão diante de você que é possível de resolver pra você atingir um resultado melhor na tua rotina. Eu não tô só falando melhor a tua rotina. Eu te mostrei dez etapas, dez conceitos muito simples de você compreender o que tá por trás desse conceito e como superar esse conceito. E é exatamente por isso que eu resolvi abrir pela primeira vez e tornar público pela primeira vez esse protocolo. Porque há muito tempo eu sigo ele, mas eu mantive algo meu porque eu tinha muitos ciúmes que as outras pessoas soubessem que eu fazia isso. Ficava um pouco receosa também, não sei, medo de me julgarem. Mas, sabe esses dez problemas que a gente acabou de relancar? Na minha vida, por meio de todos os estudos que eu faço, vocês vejam quanto que eu estudo, quanto que eu me dedico, eu entendi que existiam dez coisas que eu precisava diariamente estar me preocupando em melhorar. E são esses dez conceitos que eu trouxe pra você. Pela primeira vez, eu resolvi tornar isso público e entregar essa ferramenta no formato pra você seguir com exemplos práticos e fáceis, igual eu trouxe na live agora, e por meio de exercícios práticos, que são os exercícios que eu faço na minha vida. Sempre. Porque eu percebi que todos esses dez problemas eram problemas que mais pegavam no meu calcanhar, calcanhar de equilíbrio, sabe? E que se eu distribuísse eles nessas dez etapas, ficaria mais fácil de lidar. porque eu não teria essa grande sensação, igual talvez você esteja tendo, de está tudo errado. Está tudo errado. E eu preciso melhorar em algo. Não, 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 calma. Está tudo errado? Beleza, está tudo errado. Só que o que está errado? Então, eu sempre separei esses dez etapazinhas, esses dez exercícios pra eu fazer sempre. E pela primeira vez, eu resolvi tornar isso público por meio do RPE, que é o meu novo treinamento de rotina. Vocês que me acompanham sabem que eu fiquei há muito tempo elaborando ele. O RPE é um protocolo de dez exercícios práticos onde você vai entender esse problema, você vai conseguir ter um esclarecimento do porquê você está fazendo isso e não só entender que é um problema, mas ver a solução. Porque no RPE, esses dez conceitos práticos que você tem aí anotado, é só você olhar, que a gente trabalha, assim, pedacinho por pedacinho a gente resolve, eu trouxe pra vocês. E o RPE é algo muito especial, porque dentro dele, você vai conseguir de uma forma muito leve e fazendo ajustes na sua rotina, que você não vai nem reparar que você está fazendo esses ajustes, porque não vai ser aquele peso de eu preciso mudar tudo. porque a gente destrinchou nessas dez etapas. Então, todos os dias você vai focar em uma pequena coisa. E esses pequenos ajustes simples de se fazer torna qual resultado, ele traz qual consequência? Porra, eu estou melhorando, eu estou me tornando alguém melhor. E não era um bicho de sete cabeças se tornar alguém melhor, porque eu vivi isso e vocês viram essa mudança minha vivendo. Então, o RPE, basicamente, eles são esses, é o protocolo com esses dez exercícios práticos e é dividido em três blocos, que é o bloco da construção da rotina funcional, que na construção da rotina funcional, eu trago o conceito de meta única, que é onde eu falo literalmente, cara, pra onde você está indo? E eu te ajudo, eu mostro pra você como eu estava perdida e como eu me achei. Segundo, segundo passo prático, que são os requisitos fantasmas, isso mudou a minha vida, porque eu parei de tomar decisão e desistir delas, porque eu comecei a levar em conta essas implicações das minhas decisões e eu comecei a tomar decisões com mais maturidade e talvez seja na hora de você tomar essas decisões com mais maturidade. E, por fim, o método do quadradinho, que é o método que eu uso pra me organizar há muito tempo, que ele não é só você colocar aleatoriamente as coisas no papel, mas com uma estratégia por trás disso. Então, veja, que a gente constrói a rotina, resolvendo esses três primeiros problemas. E depois a gente vem, tá, como que eu mantenho uma rotina? Porque é muito fácil construir uma rotina. E esses quatro conceitos que eu trouxe pra vocês em formato de problema são os conceitos que eu aplico na minha vida, que eu aprendi por meio de outras pessoas, por meio de várias filosofias, por meio de muita gente inteligente e que eu vi que funcionou na minha vida. Qual é o primeiro dele? É o conceito persona super trunfo. Como é que eu trabalho essa minha autoimagem? Como eu paro de me achar um fracasso, um lixo? Existe um caminho? Ou não? Eu tô fadada a me achar ridículo. Sim, existe um caminho pra você trabalhar essa autoimagem. Segundo passo, meta inversa, é um conceito que eu uso e que eu vou destrinchar com vocês. Eu não quero dar spoiler aqui porque é o meu favorito de todos. Meu, você tem que parar de procurar o caminho perfeito. Você só descobre qual é o caminho perfeito depois de trilhar ele. Então, se você fica nessa pira de achar a metodologia ideal, o conceito ideal, você não vai pra frente. Você precisa entender, beleza, o que eu evito? É muito mais fácil. É o conceito que eu uso pra conseguir progredir sem ficar nessa pira de buscar conhecimentos incessantemente. Mas é um que é prático pra eu fazer que vai me trazer resultado. Eu abro pra vocês um conceito da meta inversa. E após a meta inversa, eu tenho a ideia de manipulação de contexto, que foi onde eu falei. Pra mim foi muito duro eu admitir, porque eu sempre defendi tudo depende de mim. É só eu querer que eu consigo. E eu falava até isso na internet, porque eu, de fato, acreditava nisso. Eu acreditava nisso, que só dependia de mim. Mas depois de muitos estudos, principalmente de psicologia, sociologia, antropologia, eu compreendi que eu sou o resultado do contexto que eu tô inserida. E isso não é um determinismo, porque está nas minhas mãos manipular esse contexto pra ele ser ao meu favor. E eu trago pra vocês como que eu lido com isso. Porque eu não fico nesse peso de achar que só com as minhas mãos eu vou chegar até a minha meta. Eu também, como num jogo de xadrez, eu sei mexer nas peças pro jogo estar ao meu favor. E hoje eu faço isso. Antigamente eu não fazia. Hoje eu faço isso. E eu trago pra vocês no RP. Por fim, pra, nesses conceitos pra você conseguir manter, tem outra ferramenta que eu uso de lapidação atômica. E eu sei que pode surgir pra você uma ideia do que Ah, meu Deus do céu, como eu sei que eu tô indo pelo caminho certo. Hoje, o conceito que eu uso pra saber como, será que eu tô indo pro caminho certo? Será que tá valendo a pena eu me esforçar nisso aqui? É o conceito de lapidação atômica. Que eu também aprendi com grandes pensadores. Apliquei e foi enorme o resultado que eu tive. E os últimos três problemas a gente resolve falando dos vilões de uma rotina funcional. Que é a rigidez. Que foi uma das coisas mais importantes que me aconteceu. De aprender a lidar com as imprevisibilidades. Eu sempre falava não, eu sou pavio curto, bicho. Eu sou pavio curto. Então, o Rafael até falava pô amor, você é muito radical. Calma, é só um negocinho que deu errado. E eu, tal, só faltava derrubar as coisas. Ficava muito brava, gente. Muito brava. E eu fui trabalhando isso. Então, eu venci o vilão da rigidez. Porque se você não vencer ele, meu filho, ele toma posse de você e você nunca vai conseguir ter uma rotina funcional. E daí, a gente tem outro vilão da complicação. Que eu tive que superar essa ideia. De que algo complicado é o mais inteligente que vai me trazer vantagem. É claro que não. Acorda. Vença esse vilão, senão ele vai esmagar você e sobrecarregar você. E o último vilão é o vilão da aleatoriedade. Porque talvez você pense que não, mas eu sou uma pessoa que a minha tendência é fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de estar em movimento. Só que movimento não significa progresso. A porta se movimenta todo dia, mas ela não sai do lugar. Então, movimento não é progresso. E é claro que eu não domino tudo, gente. Vocês sabem disso, eu sei disso e eu sou bem tranquila de falar. Existem outras três coisas que foram muito importantes para eu melhorar a minha vida, a minha rotina. para eu usar a minha rotina de uma forma mais funcional para atingir meus objetivos. Por meio de uma alimentação, uma rotina de sono e um controle do estresse. Que nem eu já falei, a minha tendência é de ser muito estressada. E é por isso que como bônus da RPE, eu trouxe três pessoas que eu gosto muito. Quem aí acompanha o Wesley? Quem aí? O Wesley vai estar no RPE falando de rotina pensada no sono. como o sono implica na tua rotina e como você otimiza a sua rotina pelo sono. É uma galera boa, gente. A Dai, a minha amiga, ela trouxe com muito embasamento científico o que você come e como essas coisas que você come implicam diretamente na tua energia e desempenho do dia a dia. Eu não acreditava nisso. A partir do momento que eu comecei a me alimentar melhor foi bizarro. A minha disposição, a minha energia. Só que eu não sei nada disso, né, gente? E eu trouxe alguém que sabe. E por fim, a Gabi Oliveira que é uma psicóloga a abordagem dela é o TCC e ela traz também com embasamentos científicos como você lida com o estresse. Porque o estresse é algo muito importante e hoje em dia na nossa sociedade ele está extremamente presente. Então basicamente é um modelo muito replicável porque como eu falei para vocês os conceitos que eu trabalho não são conceitos que você vai depender de alguma coisa. É coisa que o povo usa desde antigamente tudo isso que eu trago para vocês. Tanto que os livros que eu leio muitos deles são tipo livros mega antigos. Essas pessoas já usavam para ter performance melhores. Então ele é replicável na tua vida na tua rotina se você trabalha CLT se você é autônomo tanto faz para você ter uma rotina funcional e alcançar uma meta. E essa meta é uma meta que ela é pessoal? É uma meta profissional? Tanto faz porque isso aqui vai te trazer muito mais intencionalidade no seu dia e você vai direcionar a tua energia para o lugar certo. E agora aqui vem a parte que eu acho muito engraçada que eu estou vendo que vocês estão metendo louco aí tem muito empenho envolvido no RP vai, fala quanto vocês acham que é esse treino? Vai, quanto vocês acham que é? O execução digital só para quem não sabe dos meus treinamentos execução digital custa 3 mil reais e o execução máxima que é toda uma filosofia de vida é um negócio completamente diferente o RP é esse protocolo prático que você vai aplicar focado na sua rotina e o execução máxima ele custa hoje mil reais meu Deus 3 mil? Não, não estou falando sério não é tão louco não é tipo zoeirinha de quanto vocês realmente acham que é? Tipo, realmente eu quero ver se tem alguém que acerta assim 10 mil ô Carol não é uma mentoria isso aqui vocês são engraçados olá olá alguém acertou alguém acertou alguém acertou cadê? 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 50 mil? vocês são engraçadinhos a outra 2 reais você está tirando com a minha cara, né? tá, calma agora vem a notícia boa a última vez que eu abriu execução máxima e execução digital e são treinamentos que tem um valor elevado mas é porque de fato cara é um negócio assim muito, muito, muito exclusivo, específico tem uma galera que ficou de fora porque realmente não podia e eu sei disso eu não sou aquele tipo de pessoa ah, se você quisesse dava um jeito eu sei que tem uma galera que não rolava e é por isso que no RP a gente tomou a decisão de fazer ele por 247 parcelando em 12 vezes de 24 reais o RP hoje ele se consolida como meu treinamento de entrada pra quem já me conhece gosta de mim mas quer conhecer mais a fundo como alguém que é profissional a Luana Profissional que é eu por trás de uma câmera focada em ajudar você o link cara eu vou pedir pra eles liberarem o quanto antes aqui quem conhece qualquer curso meu execução digital execução máxima sabe que esse é um treinamento que a gente eu não falo a gente tá pessoal da equipe vocês sabem quem é pessoal da equipe né Rafael Rujenberg mas as meninas também suporte financeiro enfim é um curso que eles estavam falando Luana 697 acabou eu falei cara a gente precisa de um curso pras pessoas que não tiveram oportunidade de me conhecer que me conheçam então eu vou pedir pra equipe mandar aqui tem pagamento por boleto dá pra pagar em cartão vai ficar aqui pra você comprar o quanto antes tá o rotina pra enriquecer e o melhor de tudo talvez você pense Lu mas essa esse seu protocolo ele funciona pro meu dia a dia porque eu tenho um dia a dia completamente diferente do teu eu trabalho tenho horário fixo eu pego transporte e foi justamente o que eu falei pra vocês eu trabalho conceitos fundamentais que dão base pra você usar como o resto se você gosta de usar notion to do it planer agenda vai ser uma ferramenta que vai servir pra te ajudar o que eu trago no RPE são conceitos como base que te transformam em alguém autônomo que dá conta eu quero saber quem vai entrar meu Deus do céu flodou o chat aqui quem é o primeiro que vai entrar manda eu fui o primeiro eu fui o primeiro e vai rolar cadê o misericórdia olá 257 total a parcela não, não, não é 200 não, não é 200 cadê isso e presta atenção pra quem entrar até hoje a meia noite a gente vai ter um encontro tipo mentoria tá ao vivo onde junto com vocês só pra quem entrar hoje meia noite por isso é exclusivo pra quem tá assistindo agora nesse momento aqui eu vou entrar só até meia noite de hoje quem entrar no RPE a gente vai fazer pra essa galera vai rolar uma mentoria ou seja uma aula ao vivo tipo sei lá via zoom onde eu vou compartilhar com vocês como eu traço as metas eu vou abrir junto com vocês expor pra vocês a minha meta pra 2024 mostrar passo a passo dessa meta como eu desdobro como eu chego até essa meta como eu decido qual meta então vai ser esse encontro tá e lá a gente vai falar mais de umas coisinhas só que eu não vou ficar prometendo alguma coisa porque então hoje até a meia noite tá ó tô dentro quero saber quem tá dentro cadê quais são os assuntos do curso é exatamente entrando na page eu acho que vocês encontram mas é um protocolo de 10 exercícios práticos onde a gente traz à luz problemas que você provavelmente tá enfrentando na tua rotina que tão te travando e a gente traz as soluções pra esses problemas dentro do RPE tudo que eu trouxe no RPE pra vocês são coisas que eu já testei por muito tempo e não são criações minhas são coisas que eu aprendi com pessoas muito melhores eu coloquei em prática que eu vi que o negócio funciona e que nem numa aula de matemática não adianta eu chegar pra você e dar a formulazinha o macetezinho ai sorvetão vovó vovô na sala não eu te entrego as bases pra te dar autonomia tá você vai ter a base porque se eu se eu entregar só um modelo de ferramenta pra você seguir de faça isso faça aquilo e eu só mostrar lá eu falo como eu faço mas eu não só mando você fazer o que eu faço porque eu Luana não acredito que dê pra você replicar a rotina de outra pessoa porque cada um tem as suas implicações cada um tem as suas variáveis tem gente que tem filho tem gente que não tem tem gente que mora com os pais tem gente que mora sozinho então assim por isso que eu não trago pra vocês um tipo olha faça isso faça aquilo aquilo outro não eu te explico como você vai tomar as rédeas pra decidir e essa autonomia é libertadora quem já fez outros treinamentos meus sabe que a minha maneira de ensinar não é trazendo regrinhas para serem seguidas primeiro porque eu não me acho que eu tô no direito de sei lá ficar cuspindo regra pra você no sentido de ó se você não fazer não 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 e segundo porque a partir do momento que você entende os conceitos você não fica amarrado em alguma coisa compreendeu gente cuidado pra não flodar então só lembrando pra quem entrar ainda hoje só pra quem entrar a gente vai fazer esse encontro ao vivo tá tipo mentoria eu vou estar ao vivo com vocês e vai ser fechado uma sala exclusiva onde eu vou expor pra vocês as minhas metas então é por isso que eu não vou deixar também aberto pra todo mundo porque a partir do momento que eu exponho as minhas metas é algo pessoal e eu não sei se vocês perceberam cada dia que passa eu tenho sido uma pessoa mais low profile nesse sentido mas eu vou abrir com vocês essas metas que eu tenho tá vou mostrar como que eu desenrolo elas bem passo a passo quem é do ED vai receber não não vai se receber o ED é uma outra coisa gente quem é do Execução Máxima a mesma coisa também não vai receber é um ano de acesso e a melhor parte eu vou mostrar aqui pra vocês tá o a rotina pra enriquecer eu tenho um aplicativo que você pode baixar Android e iOS e ele nem come memória é um aplicativo maravilhoso e lá dentro do app você já tem todo o treinamento ó aqui todo o treinamento pra você e esse treinamento você pode baixar pra assistir Luana a minha rotina é corridona e eu nem sempre tô em casa não gosto de gastar o meu 3G você baixa no seu celular pra assistir e você assiste quantas vezes quiser e a melhor parte é que lá no aplicativo a gente tomou uma decisão algumas semanas atrás onde a gente tornou a comunidade aberta pra todos então é um feed inspirador com todo mundo que participa dos meus cursos e a galera compartilha aqui justamente essa jornada em busca de uma melhor versão vale a pena pra quem é execução máxima sim porque é como eu falei pra vocês é um protocolo prático de exercício prático onde eu aprofundo o conceito de rotina tá então é isso que eu faço aqui comprando agora já tem os vídeos liberados se você entrar agora você já vai conseguir ver tem que só ver se o editor já conseguiu subir todas as aulas que eu não sei se vocês viram eu tava gravando agora essa semana mas ó olha alguém já deu até estrelinha ó veja aqui pra nós compreendermos certos conceitos não não vou dar aula aqui eu não vou dar aula aqui mas tá lindo tá demais ó fui eu foi você que deu a estrela gente todo mundo dando cinco estrelas senão eu vou ficar assim ó machucadíssima tá brincadeira vocês podem comentar lá à vontade então agora eu quero saber quais dúvidas geral serve pra um estudante de aniversário assim ó pra você compreender foi o que eu falei o que eu trato são conceitos fundamentais pra uma vida ordenada por meio de uma rotina funcional então veja ter uma rotina funcional não é tipo uma rotina funcional pra estudante ali você adapta uma coisinha ou outra tipo ah beleza eu vou estudar eu não vou pra academia porque eu estudo meu objetivo tá relacionado com estudo então o protocolo do RPE ele se modela com a tua realidade é esse que é o jogo do RPE é por isso que o Rafael ficou muito bravo comigo que ele queria que eu fizesse tipo um um negocinho no notion e tal eu amor eu tô entregando um negócio pra pessoa poder fazer e eu tô falando justamente uma coisa pra ela ser independente dessas ferramentas pra ela construir a autonomia e só depois já tá vendo o resultado usar ferramentas pra auxiliar eu não sou contra mas eu acho que tem que ser um extra só que você se você tá dependendo 200% daquilo tá tudo errado ó o que é um protocolo é uma lista de tarefas pra seguir exatamente é uma lista de exercícios e você vai ver que no final de toda aula eu falo gente ó o exercício é esse e você faz e por meio ali do desdobramento do exercício onde você vai conseguir tirar reflexões você vai fazer análises tirar conclusões pra fazer a mudança comprando o boleto ganha mentoria eu acho que se pagar hoje isso daí é com o Rafael a mentoria fica salva pra quem entrou até meia-noite então pra quem entrou até meia-noite a pessoa vai receber a mentoria então se você não tiver ao vivo por acaso que é o legal é estar ao vivo que a gente se conhece conversa enfim se você não tiver ao vivo aí vai você vai ter acesso a aula se você entrar hoje até meia-noite tá é posso falar com alguém da equipe? claro qual é o número da equipe? Lu, ajuda sobre procrastinação? 200% 200% porque a procrastinação é consequência de todos esses problemas que eu citei ali eu dou vários exemplos práticos pode entrar sendo menor de idade? pô, com certeza inclusive a tua mãe vai dar graças a Deus você fazer o RP tipo assim enquanto às vezes outros influenciadores estão mandando você fazer sabe lá Deus o que vai ser literalmente algo que você vai se tornar um ser humano melhor tua mãe vai dar graças a Deus vai ver a pessoa vai estar lá lavando a louça fumando a cama estudando mais tua mãe vai amar tipo assim amar vamos lá deixa eu ver não, agora eu quero saber de vocês um negócio antes de qualquer coisa eu sei o Rafael vai ficar bravo mas assim o que eu falei do antiplano fez sentido pra você? foi o antiplano o antiplano o que eu falei do antiplano teve algum impacto em você? é isso que eu quero saber olá porque eu sei que quando a gente vai divulgar um treinamento novo eu não gosto de ser a pessoa que chega e sei lá enrola, enrola, enrola não entrega nada e fala olha gente tem um negócio novo aqui pra vocês então eu me dediquei de verdade pra fazer um negócio aqui eu vi que o cara comentou ah esse desabafo já tava programado sim gente é a primeira vez que eu me programo pra uma live e eu demorei tanto tempo pra conseguir pensar o que eu ia falar eu queria falar algo que fosse realmente legal não queria ficar só tipo sabe fazendo tempo pra daí segurar vocês e falar olha o RP tá aí eu queria de fato trazer e trazer já com o viés de tudo que eu fosse tratar no RP ó dá pra compadro superior dá sim dá sim dá sim e vocês estão falando tão feliz que o Wesley vai estar lá tem muito carinho pelo trabalho dele inclusive eu pedi ontem indicações de livros pra ele porque gente eu realmente me dedico pra trazer informações que são relevantes e não um negócio meio jogado eu de fato tudo que eu falo pra vocês tem algum tem alguma referência referência séria tá eu nunca tiro da minha cabeça os exemplos as explicações porque eu não quero te iludir com algo que não funcione então eu fiquei muito feliz quando ele topou de fazer essa aula pro RP muito feliz e ele fez com assim muito carinho ele falou 4 de janeiro já vai estar pronta a aula pra você a aula que a Dai fez sobre alimentação ela ela mandou mensagem eu até eu até eu até poderia mostrar o áudio pra vocês mas eu não sei onde está ela vem assim Lu eu posso tipo ir a fundo trazer literalmente as evidências e as explicações de como literalmente a comida implica na produtividade não só é coma bem pra ser feliz mas eu posso trazer uma explicação profunda ou você acha que eu trago de uma maneira mais leve e o que eu respondi pra ela foi assim cara a galera que me acompanha que eles estão lá no meu perfil eles gostam das coisas muito bem feitas e o nível deles de conhecimento é um nível bom no meu perfil dificilmente tem alguém meio batatão sabe galera que me acompanha gosta de estudar eu falei pode pegar e ela regravou essas aulas umas três vezes aquela Lu quero fazer melhor deu mulher já tá bom a aula já tava excelente e ela se dedicou então tudo que vocês vão ver no RPE é assim ó muito dedicado gente muito dedicado muito dedicado e a grande diferença e a grande diferença do RPE pro Execução Máxima é que o RPE é esse protocolo que se põe em prática focado especificamente na rotina é tipo cara campo C eu quero uma rotina prática funcional e eu quero mudar as coisas com a minha rotina pra começo de ano o Execução Máxima é uma filosofia de vida pra você seguir muito mais aprofundado só que num sentido de desenvolvimento pessoal o RPE é um negócio prático papu você vai assistir você vai compreender e vai começar a pôr em prática nesses dez passos e é um negócio pra você fazer sempre vocês vão ver o conceito de lapidação atômica é maravilhoso tá qual é o nome do app Luana Carolina você consegue baixar tanto pra Android quanto pra iOS tá bom isso qual é o Insta do Wesley amor vem cada oi pro pessoal vem compartilhar um pouco como que a equipe se dedicou pro RP Rafael tá na toquinha dele lá falei vai embora esse protocolo é pra trabalhar apenas uma meta de cada vez ó deixa só um pouco de explicar isso o objetivo do app é que você saia do protocolo conseguindo atingir uma meta daí por que que eu falo isso tá porque atingindo essa meta você vai ver que o trem funciona você que tá entrando agora no RP eu quero que você nossa desligue nossa mãe do céu azedou tudo aqui o negócio aí agora melhorou ele já fazendo tudo errado o que eu tava falando do RP aqui o objetivo dele é primeiro te provar que funciona você vai ver a primeira aula é a da meta única que eu vou falar cara eu quero que você ponha a prova e o conceito e daí pondo a prova e o conceito você vai ver que o negócio é bom e funciona e daí você escolhe é tipo assim várias metas você quer desdobrar vem cá amor gente manda o Rafael vir aqui ele tá porque não venha cá agora venha cá gente fala pra Rafael vir alguém amor estão chamando você estão chamando você amor você tá lindo vem cá e aí galera gente tá incrível galera tá incrível espero vocês lá dentro eu tô ali atrás vendo o que tá acontecendo ajudando vocês time de suporte tá aí pra responder todas as dúvidas que vocês tiverem tá todo mundo ali atrás esperando enquanto a Luana tá aqui é tudo que eu vejo ela no dia a dia tudo que ela fala realmente ela aplica e é aplicável e eu também tô também vou praticar o RPE a partir de agora e ela estudou muito 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 tempo pra fazer ele como sempre acho que em dezembro ela já tava falando que ela você já anunciou em dezembro que você tava fazendo um projeto eu acho que em novembro a gente tinha começado a anunciar é então faz mais de um mês que ela tava fazendo programando todas as aulas programando essa aula aqui pra vocês é porque os conceitos na verdade tipo assim há muito tempo eu venho estudando sobre eles mas eu comecei em novembro eu acho decidi quais seriam os conceitos que eu ia colocar porque alguns conceitos eu deixei de fora ou porque eles não eram aplicáveis em todos os contextos tipo assim ah putz quem tem filho não rola putz quem trabalha não rola então eu deixei de lado ou porque de fato uma hora deu certo o conceito outra hora não deu certo então foi feita tipo sei lá uma curadoria é um protocolo com dez exercícios práticos tá gente pareceu aquela luz quando vai renovar a CNH é tá cortando tá travando o áudio tá ó queria ter o foco dele de conseguir ler dela de conseguir ler o chat sem desconcentrar na fala treino treino muita execução máxima gente falou mesmo sobre um produto de rotina assim e foi o que eu falei até brincando com vocês eu há muito tempo eu tento há muito tempo eu gosto desses assuntos e o ano passado foi o ano que assim eu vi que o negócio desenrolou eu falei pum agora foi agora foi cadê é cadê deixa eu ver agora tá indo muito rápido gente é só sair do vídeo e voltar daí volta ao normal lembrando que se você caiu assim ó pum caiu de paraquedas aqui no RPE volta do começo da aula tá você vai compreender em que pé a gente tá o que se desenrolou é o resumo da masterclass vai tá no grupo gente vamos fazer assim amor e se a gente colocar uma meta de likes pra deixar o vídeo salvo likes é ele que manda gente do vídeo ficar salvando anúncio é o que faz essas escolhas ó gente que perguntou no material a gente tá terminando aqui o material a gente vai enviar eu acho que amanhã cedo pra vocês no grupo do whats então quem não tá no grupo do whats olha o e-mail manda mensagem pro suporte a gente vai mandar lá o material dessa aula aqui de hoje tá bom ó o José perguntou o protocolo é para metas de qualquer prazo então eu recomendo que lá no RPE inclusive eu falo isso lá escolha metas de curto médio prazo por quê? porque a ideia é que de primeira quando você for aplicar o protocolo de primeira assim você consiga ver um resultado então se você colocar isso numa meta que vai ser daqui dois anos pra atingir o negócio no sentido que a chance de você esfriar são grandes então eu quero primeiro te provar que dá certo então por isso que eu escolho eu falo pra você no início a primeira vez aplicando o protocolo escolhe uma meta de curto prazo ou médio prazo e daí conseguindo ter resultado você vê que funciona aí você coloca não vou aplicar pra uma meta maior vou aplicar pra uma meta de um ano seis meses sei lá não sei qual que é a tua percepção também sobre longo prazo enfim que mais precisa manter a motivação não é nem manter a motivação eu diria que assim como é a primeira vez sabe que negócio tá primeiro teste e funciona porque a partir do momento que você vê que o negócio funciona porque funciona comigo é o que eu sempre uso aí já vai tá provado e vai ser mais fácil você aguentar no longo prazo eu explico isso lá dentro como entra no grupo do zap o pedro mandou como que a gente entra no grupo do látice aqui a gente tirou o grupo do látice baixa o aplicativo baixa o aplicativo entra no site que tá aqui na link vai até o final da página e lá tem um botão de suporte clica lá e vai no whatsapp e pede pra entrar no grupo do látice o que mais gente é isso né eu vou ficar por aqui agora eu vou lá fazer a função no instagram de avisar o trem botar pra jogo agora a galera vai saber nossa gente a galera tá muito engajada no instagram sério quem? ó tá com tipo 100 mil views dos stories e agora eu vou divulgar lá que lá o negócio acontece o bururu o fufufu não fica de fora que a gente tá só em duas mil pessoas só né é gente pra caramba tô louco mas eu vou fazer lá um negócio que tem muita gente lá esperando pra isso acontecer por algum motivo a pessoa não vê a aula e tal e vai sair um vídeo incrível amanhã não o editor não teve tempo de editar que agora não sou mais eu que edito os vídeos graças a Deus mas ele faz um trabalho excelente então eu tô em boas mãos mas vai ser um vídeo massa demais no youtube aqui e continuem acompanhando no youtube maratone e tudo mais que vocês vão aprender muita coisa e entrem pro rp tá bom qual a diferença entre o rp e o antiplano o antiplano foi uma masterclass um grande alão ao vivo pra eu te contextualizar trazer seu diagnóstico da rotina o rp é o protocolo em si vou ficando por aqui muito obrigada pela sua presença agora vamos lá pro instagram tá bom tchau gente até mais tchau 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 tchau